Olha, nós tivemos mais foragidos presos pela Brigada Militar nesse fim de semana e neste feriado. O Natan Bretenbach está acompanhando essas prisões e vai trazer os detalhes para a gente, para nós conversarmos um pouquinho mais sobre isso, né Natan? Quais foram essas prisões aí? Olha Leandro, a primeira prisão desses foragidos aconteceu na tarde desta sexta-feira, lá na Avenida Francisco Magnus Esperac. Segundo a Brigada Militar, o homem de 39 anos estava em atitude suspeita e ao ser abordado, as policiais constataram então que ele estava foragido da justiça. Já a segunda prisão aconteceu no fim da manhã deste domingo, na rua João Cabreira, no bairro São Cristóvão. Ao ser abordado, o homem de 38 anos de idade tentou se passar pelo irmão, mas os policiais descobriram a mentira então e também prenderam o homem que estava foragido da justiça. Os dois indivíduos então foram encaminhados à delegacia de polícia e logo após ao presídio estadual de Erechim. Voltamos contigo Leandro. Muito bem, obrigado Natan, já já te chamo de novo. Obrigado.